A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E então surgiu esse projeto devido ao facto de no Museu da Baleia existir diversos serviços, entre os quais o serviço educativo, e foi-nos proposto que fizéssemos uma aplicação que auxiliasse nas atividades pedagógicas do próprio museu, mais precisamente uma das atividades pedagógicas. Sim. Também, como nesse serviço, era também direcionado aos alunos, entre os quais tinham os alunos de necessidades especiais, foi proposto, em um caso, que fosse feita uma aplicação, mas direcionada para crianças com autismo. Basicamente, toda a aplicação foi baseada nas problemáticas principais dessas crianças, e... foi basicamente isso. Cátia, o teu projeto também foi o desenvolvimento de uma aplicação, mas para crianças com trissomia 21, correto? Sim. Foi um projeto basicamente igual ao da Patrícia, tive a duração de um ano, onde tivemos que fazer um estudo profundo sobre cada doença, visto que também não é bem a nossa área, não é de toda a nossa área. Não sei já agora de que área é que são. Engenharia Informática, e tivemos que estudar uma doença que não tem muito a ver com a nossa área. Então, tivemos que fazer um estudo profundo sobre as doenças, sobre a doença, as problemáticas, e tentar encontrar algo que as conseguisse ajudar nas problemáticas que achávamos mais preocupantes no CDA-DE. Antes de explicarmos melhor em que consistem essas aplicações, porquê que surgem aí as necessidades educativas especiais, uma vez que não eram realmente a vossa área? Estavas já ligadas ao desafio que vos foi lançado, ou também foi uma proposta da vossa parte abordar o autismo e a trissomia 21? Foi uma proposta da parte do Museu da Baleia, visto que têm serviços educativos, eles normalmente utilizam os jogos, se calhar mais utilizando o PowerPoint, algo que é mais tradicional. E então, eles queriam que conseguíssemos construir uma aplicação onde fosse mais interativa, para se tornar também mais motivadora, tanto para os alunos, também para os professores que lá passam alguns conceitos sobre a temática do museu. Patrícia, por exemplo, na tua aplicação, explica-nos de uma forma prática, em que é que consiste, como é que é facto esta interação entre uma criança com autismo e a própria aplicação? Como a minha colega já tinha dito, ao fazer a pesquisa de toda a problemática das crianças com autismo, as principais problemáticas que a gente notou foi a interação social e a nível do comportamento. Então, o que tentámos fazer foi uma aplicação nas quais elas sentissem-se confortáveis, estivessem num ambiente simples e controlável, e ao mesmo tempo conseguissem interagir com outras crianças. Daí, a termos feito um sistema Floor Interaction, um sistema interativo, no qual, simplesmente, elas tinham de fazer a associação do lixo com o condutor, que era uma das atividades que faziam no respectivo museu, que era a triagem do lixo, mas tentámos ver se, de facto, ao fazer, transmitindo os conceitos que, de facto, o respectivo museu quer transmitir, conseguíamos auxiliar nas maiores problemáticas, que eram o comportamento e a interação social. Como é que se desenvolveu a vossa investigação? Desenvolveu-se, basicamente, de considerar bem, embora ainda, de momento, ainda não tenha feito, mesmo, os textos com as crianças autistas, porque isso é um trabalho muito minucioso. Há que ter diversos cuidados com as possíveis reações que elas possam ter. Envolve também uma equipa multidisciplinar a acompanhar estes processos. Há sempre, tem de haver uma orientação, tanto com os respectivos educadores, ou a professora Silvia mesmo, do Museu da Baleia, ou mesmo os educadores das próprias crianças, porque, pois, elas têm de ter um cuidado, que não somos nós, que não estamos especialistas nisso, a tentar transmitir. Portanto, há sempre uma ajuda nesta aplicação para a prática. No teu caso, também, tiveste que te adaptar às especificidades destas crianças. Em que é que a tua aplicação difere da aplicação das crianças com autismo? Difere na tecnologia utilizada. Eu utilizei o quadro interativo para ser projetado no jogo. Por quê? Porque as crianças com tríceps e 21 gostam muito de socializar. O quadro interativo era uma forma ótima para elas conseguiram trabalhar em conjunto, o educador podia, também, passar os conselhos para uma turma, e, então, utilizou-se o quadro interativo, onde eu realizei um jogo que foi baseado em cadeias alimentares. As crianças tinham que ser capazes de construir cadeias alimentares. Assim, conseguia ter a temática do Museu da Baleia e, ao mesmo tempo, ter um jogo interativo, onde eu demonstrei as interações entre os animais para os ajudarem, através de animações 3D, utilizando a realidade virtual. Os vossos projetos desenvolvidos neste mestrado em aplicações para crianças com necessidades educativas especiais foi inaugurado numa exposição, a exposição Baleia Arte, introduzida no projeto Cetáceis Madeira II, que foi inaugurada no passado dia 30 de Abril, no Museu da Baleia. Até agora, que feedback é que têm tido das pessoas que têm visto as vossas aplicações? Temos tido um ótimo feedback. Nem estávamos, se calhar, à espera inicialmente, quando iniciamos o projeto. Tanta parte dos educadores ficaram bastante satisfeitos. Daí também demonstraram isso ao nos convidar para a apresentação no dia 30. E também, da minha parte, eu consegui realizar os textos com as crianças, com Trissomia XXI. Para mim foi uma experiência ótima, bastante muito vento, porque são crianças que se riem muito e demonstram o interesse e a alegria que têm em fazer um jogo deste género. por ser atrativo. Dá para notar que gostam. Vocês consideram que as parcerias são, efetivamente, muito importantes neste tipo de projetos, que poderiam até ser feita, por exemplo, uma aplicação e ficar, digamos assim, guardada na gaveta, para posteriormente ser usado? Pois, isso é uma das mais valias das parcerias. Por exemplo, no nosso caso, nós fizemos este projeto mestrado e sabemos que, como foi dado o feedback pelas educadoras, que aquele projeto vai ser utilizado. Daqui a uns tempos, vamos nós ao Museu da Baleia e está lá o nosso projeto exposto. Isso é mais muito diferente de estar a fazer, quando sabemos que daqui a um tempo isso tem utilidade, do que estar a fazer e depois ser guardado dentro do meu gaveta. Exatamente. Quando falas em questos, falas para aferir realmente os resultados que se obtêm junto das crianças, portanto, e os resultados foram realmente positivos em ambos os casos? Sim, na minha parte, eu realizei os textos, mesmo com as crianças, com Trissomia 21, onde também realizei questionários, para ver se conseguia passar os conceitos que pretendia, porque o objetivo era as crianças, inicialmente, visto que são crianças que têm dificuldades, conseguirem associar o nome com o animal. Depois, posteriormente, em um segundo nível, onde as crianças, então, já sabendo quais eram os animais, estarem ambientadas, conseguiam construir a cadeia alimentar. No questionário, conseguia verificar se a criança tinha aprendido ou não, mostrando uma cadeia alimentar realizada anteriormente. e o feedback foi positivo, três dados conseguiram. E também, desde já, queria agradecer ao Centro de Atividades de Mexica, ocupacionais, por ter conseguido nos trazer as crianças para realizar os tais, que também é uma parte muito importante do desenvolvimento de projetos. E agora, esta aplicação continua no Museu da Baleia, vai fazer parte dos serviços? Vocês têm acompanhado? Como é que tem sido desde a sua implementação? Já perguntamos, por acaso, nessa semana, à professora Silvia, de facto, se estava a ser utilizado, qual era o feedback das próprias crianças ao realizarem aquelas atividades. E o feedback dado pela professora Silvia é que, de facto, aquilo foi uma mais-valia que tem ajudado e tem sido divertido. Embora, nem todas as atividades são realizadas no Museu, mas é que ele apoiou, de certa forma. Muito bem. Agradeço a vossa presença aqui no Pátio dos Estudantes e desejo-vos muito sucesso para essa e para futuras aplicações criadas por vós. Quando você, deixo-lhe com palavras e números.